Fala pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer as pessoas que me mandam mensagem falando sobre os meus timbres. Dois anos atrás eu tinha uma pedaleira que chamava G1onX e o pessoal apelidou ela de minigame. Eu achava muito engraçado e eu fiquei tão triste que eu peguei a fundo e fui entender como ela funcionava. E com isso eu consegui timbrar a um nível que o pessoal ficou perguntando da onde era aquele timbre. E graças a Deus eu consegui chegar num nível muito bom com o equipamento que eu tinha. Hoje em dia eu recebo diversas mensagens de guitarristas que tem dificuldade de timbrar sua pedaleira. E por isso eu queria compartilhar meu conhecimento com você que é guitarrista que tem uma dificuldade de timbrar seu equipamento. Desde já eu peço que você escreva aqui nos comentários qual é a sua pedaleira e qual é a sua dificuldade. Mas se você não é guitarrista e conhece um, eu quero que você marque ele aqui nos comentários. E aí